O Azuris agiu rápido e na tarde da segunda-feira apresentou o novo técnico para a temporada de 2024. Trata-se de Gilson Kleina. O técnico de 55 anos é paranaense e vem para a vaga de Itamar Chuli, que se transferiu para o Santa Cruz de Pernambuco. A apresentação oficial aconteceu no CT Gralha Azul. A expectativa é sempre a melhor possível. Eu acho que depois que nós tivemos dois dias de conversa, é claro que envolve a parte financeira, não dá para negar para vocês também, mas também envolve outras situações que a gente colocou, formação de elenco, usar a base, que a gente sabe que a essência do clube é um clube formador e é uma base bem respeitada dentro do cenário nacional, entender qual é o calendário que o Azuris quer e eu entendo que o Azuris quer um calendário luxuoso para 2025. A gente está muito feliz, acho que é mais um momento histórico, é um momento, tenho certeza que através de vocês, da imprensa, a região vai abraçar esse momento, vai entender o quão é importante o futebol profissional aqui para o Sudoeste Paraná e o quão é o projeto do Azuris ser o maior do Sudoeste e ter o futebol não só com paixão, mas também ter futebol como nível de entretenimento, de levar o futebol, a oportunidade das pessoas de vivenciar o futebol de perto. Na mesma tarde, o Azuris deu início aos trabalhos da temporada. O grupo de jogadores foi apresentado ao novo comandante e realizou os trabalhos na academia. Neste período, o foco será a preparação para o campeonato paranaense que começa no dia 18 de janeiro. Sobre o grupo de jogadores, Kleina disse que vai respeitar o planejamento feito até agora. Uma coisa que eu quero entender é, foram contratação em cima de qual estilo de jogo, porque eu vou ter que respeitar, não adianta eu vir com uma ideia e essa ideia não tem a característica dentro da equipe, então eu não posso engessar a forma de jogar, então tem que ser criativo. Para o gerente de futebol, o grupo ainda não foi fechado. A gente confia muito no plantel que a gente está formando e a gente tem aí ainda quatro nomes que vêm de Série A e B, que a gente não pode anunciar para vocês, porque estão cumprindo seus contratos, que vão chegar. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um time muito competitivo. E espero que as coisas aconteçam, que possamos, como o Gilson falou, o futebol não é matemática, mas que a gente possa criar um ambiente gostoso e que os atletas consigam dar o resultado e que a gente possa buscar o calendário nacional. O Azuris trata a contratação de Gilson Kleina como a maior da história do clube até aqui. E o objetivo é audacioso para a temporada, conquistar um calendário nacional. Eu sei o esforço que a diretoria fez para trazer Gilson Kleina. Então, como aquilo que eu falei para vocês na apresentação, como já tivemos êxito em vários clubes, reconstrução de gigantes, que eu posso também ter sucesso para reconstruir. É reconstruir não, é dar um calendário, porque a permanência do Azuris na elite, o futebol paranaense, já é um grande feito. Mas agora vem a ambição, é o passo na frente. E aí que nós temos que ter todo o cuidado, porque daqui a pouco, lá na frente, se as coisas não acontecer, essa entrevista vai vir contra mim. Contrataram o Kleina peso de ouro e não está dando resultado. Então a gente vai trabalhar, vai fazer como a gente sempre fez, ter uma equipe coesa, uma equipe competitiva, que isso não abre mão, mas uma equipe organizada, uma equipe que realmente queira a vitória. Então, vamos lá.